Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e hoje é o dia, hoje dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um, muita atenção no Senado Federal, hoje vai começar a votação, serão dois turnos, será definido o futuro dos quatro cento reais do Auxílio Brasil de forma permanente, várias mudanças aconteceram ao longo desses últimos dias, vários pedidos dos senadores de oposição foram feitos e inclusive atendidos pelo próprio relator, o líder do Senado, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra. Bem, a votação vai começar logo mais, a previsão é de três às quatro horas da tarde de hoje, serão necessários quarenta e nove votos a favor, teremos oitenta e um senadores que irão votar e aí tem aquela questão do voto Minerva, oitenta senadores votarão e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que completa, complementa o oitenta e um, mas nesse caso não precisa ser empate de quarenta votos, se o governo conseguir quarenta e nove votos já será suficiente e aí teremos uma segunda votação, se o governo conseguir quarenta e oito votos, aí vai tudo por água abaixo, será rejeitado essa essa posição, né, essa esse projeto. Bem, ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro já pediu, entregou uma solicitação de trezentos milhões de reais para o gás dos brasileiros. A intenção era começar já com o valor completo de aproximadamente dezenove milhões de brasileiros serem atendidos, porém, pegou muita gente surpresa o pedido de trezentos milhões de reais para custear o ano todo, porém, será entrada de forma gradual. A gente está acompanhando todas as mudanças do texto, do gás dos brasileiros, que vai dar direito a cinquenta por cento. A previsão é começar agora, a partir de dezembro, porém, uma mudança, segundo alguns parlamentares, através do pedido do presidente Bolsonaro, ou seja, ele pediu trezentos milhões de reais e agora vai aguardar essa liberação. Tem uma verba específica para pagar esse mês de dezembro, porém, ainda falta uma confirmação por parte do governo federal, ou seja, vai ser necessário aguardar mais um período até que esse valor seja liberado, ou seja, a gente que vem acompanhando há muita indefinição e essa indefinição é o maior problema do governo. A indefinição é igual àquele, aquela prorrogação. Vocês lembram do ano passado, quando o governo apostou que não teria mais pandemia e aí não quis renovar o estado de calamidade pública, parou em dezembro, a gente ficou janeiro, fevereiro e março sem auxílio Brasil, aliás, sem auxílio emergencial. Quando aconteceu vários prejuízos, muita gente enfrentando a pobreza, a fome foi que o governo voltou atrás e através de uma medida provisória aprovou a prorrogação e aí tivemos aquelas reduções para trezentos e setenta e cinco, duzentos e cinquenta e cento e cinquenta com os pagamentos iniciados em abril. Terminou agora em novembro os pagamentos do auxílio emergencial e, de novo, o governo está sendo pressionado para prorrogar para esse mês que está iniciando, mês de dezembro. Estamos acompanhando porque aí vai depender muito da aprovação dessa PEC, a PEC dos precatórios, tá? Então, o pedido foi feito, trezentos milhões de reais para custear o Vale Gás, o gás dos brasileiros, esse pedido foi feito pelo presidente Bolsonaro, eu vou trazer mais novidades, tá? A notícia boa é que vai ser pago aproximadamente dezenove milhões de brasileiros e a notícia ruim é que, de novo, ainda tem um lenga-lenga, uma indefinição porque o governo está prestando de verba para custear o valor total. Se não custear esse valor total, vai começar de forma tímida, ou seja, irá iniciar com apenas cinco mil pessoas o gás dos brasileiros. E mês a mês, esse número vai aumentando de forma gradativa até chegar, a previsão, dezenove milhões de brasileiros. Eita, governo, é um caso. Bora trabalhar, como é que você tá, hein? Tudo bem com você? Como é que tá? A família tá bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo. Hoje, grande expectativa, todo mundo é esperto, ligado no Senado Federal. Vamos acompanhar de perto tudo que vai acontecer. lembro que se a PEC for aprovada, segundo o ministro João Romaneto, os pagamentos já serão iniciados a partir desse mês de dezembro, tá? Dia dez já é praticamente para a semana, né? Dia dez cai, é numa sexta-feira para a semana, ou seja, de próxima sexta, próxima sexta agora, oito, já começam os pagamentos com o final do mês um. Bora trazer os detalhes? Vamos trazer as informações? Muito bem, informações importantes sobre o auxílio Brasil, sobre a votação. Expectativa muito grande nesse dia, e aí todo mundo tem que tá esperto. Bem, o Senado adiou a votação, seria ontem, dia trinta de novembro, depois que foi aprovado por dezesseis votos a dez, a comissão aprovou o texto, as mudanças, e por incrível que pareça, por dezesseis a dez foi aprovado, agora está na votação. Por incrível que pareça, você acredita que ainda tá tendo mudanças pra tentar enquadrar a votação? O governo quer entrar certo na votação de hoje pra garantir aí, pelo menos esses quarenta e nove votos dos oitenta e um. Após a aval da CCJ, o plenário do Senado avalia agora o destino da PEC e dos precatórios. A proposta vai ser votada hoje, previsão três, quatro horas da tarde. Lembre-se sempre que o governo precisa de quarenta e nove, de quarenta e nove votos a favor dos oitenta e um. Ontem, por dezesseis votos a dez, a comissão de constituição e justiça CCJ do Senado aprovou a PEC dos precatórios, com a qual o governo pretende viabilizar o auxílio Brasil de quatrocentos reais de forma permanente em substituição ao antigo programa Bolsa Família. O aval ocorreu após o relator, o senador Fernando Bezerra de Pernambuco, que é líder do governo na casa, fazer alterações em seu parecer a pedido de vários outros partidos. A votação no plenário está marcada pra hoje, o texto precisa desse número de votos favoráveis, no mínimo quarenta e nove, em dois turnos, se for aprovado aí, voltará pra apreciação na Câmara Federal, já que tá sofrendo modificações. Eu digo sofrendo porque hoje ainda, nesse momento, hoje agora, dia primeiro, ainda tá tendo alterações, modificações, os contatos, as ligações, as conversas, o que o governo precisa de mais apoio, ou seja, demais senadores votam a favor e aí o senador, ó, vou votar a favor, agora muda aí, muda esse texto, muda assim, faz assim, e aí o relator tá mudando tudo, tá? Pra tentar angariar mais apoio e no mínimo os quarenta e nove votos. A PEC dos precatórios, segundo estimativas do governo, deve abrir um espaço fiscal de cento e seis bilhões de reais no orçamento do próximo ano, pra isso o texto altera o cálculo do teto de gastos e adia o pagamento de parte dos oitenta e nove bilhões de reais previstos pra serem quitados no ano que vem na forma de precatórios que são as dívidas da União reconhecidas pela justiça. O governo trabalha para que a PEC seja promulgada pelo Congresso a tempo do benefício de quatrocentos reais seja pago nesse mês, antes do Natal, a dezessete milhões de famílias. O Auxílio Brasil é a principal vitrine social do presidente Bolsonaro há pouco menos de um ano das próximas eleições. O senador Fernando Bezerra incorporou no relatório uma série de sugestões de senadores, principalmente dos partidos MDB e do PSD, as duas maiores bancadas do Senado, na tentativa de diminuir a resistência PEC, ou seja, o relator, o senador, ele quer apoio, quer votos, por isso que está fazendo essas modificações. Em uma dessas modificações no texto, o senador Bezerra definiu que todo o espaço fiscal a ser aberto pela PEC será vinculado ao pagamento do Auxílio Brasil de despesas da saúde, da previdência social e da seguridade. Na versão anterior do parecer, apenas 60% desses recursos eram carimbados. Outra mudança prevê que os precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério Fundef deverão ficar de fora do cálculo do teto de gastos. O relator também alterou o parecer no sentido de garantir o pagamento de três tipos de dívidas judiciais no subteto criado pela PEC para quitação de débitos dessa natureza em 2022. Esse limite é estimado pelo governo em R$ 44 bilhões. Nessa lista de prioridades estão requisições de pequenos valores, que é o RPV, uma espécie de precatórios com montantes de até 66 milhões de reais. Créditos em nome de idosos e pessoas com deficiência e precatórios de natureza alimentar. Sobre essas despesas, os precatórios de natureza alimentar, elas resultam de ações judiciais relativas a pensões, salários, aposentadorias. Na prática, são mais comuns entre a população em geral, ao contrário dos créditos detidos por empresas, muitas vezes frutos de processos milionários. De acordo com o senador, o relator Bezerra, os gastos com a RPV seriam próximos de 20 bilhões de reais no próximo ano. No caso de pessoas com mais de 60 anos e portadores, o valor chegaria a cerca de 14 bilhões de reais. A soma de prioridade seria de 42 bilhões de reais. Portanto, ainda dentro dos 44 bilhões de reais citados pelo senador para o subteto, por fim, os precatórios de natureza alimentar somariam aproximadamente 8 bilhões de reais no próximo ano. Segundo o relator, o Fernando Bezerra, o subteto para pagamento das prioridades nos precatórios seria reajustado ano a ano, ano a ano, pelas mesmas regras do aumento do teto de gastos. Entre outros pontos importantes, caso essa PEC seja aprovada, além de garantir os 400 reais de forma permanente ao Auxílio Brasil, aos beneficiários, vai aumentar de 14,7 para 20, talvez 21 milhões de brasileiros. Já nesse mês de dezembro, com a PEC aprovada, a tendência é já aumentar 2 milhões e meio, ou seja, chegaria a 17 e no próximo ano, fatiado mês a mês, entraria sempre uma leva de novos beneficiários. A PEC, ela permite também o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em até 240 meses. Isso é que confirma, né, justamente que a gente vem falando sobre os prefeitos, também governadores, que estão ligando para os seus senadores, né, que apoiam os senadores e pedem que os senadores, principalmente de oposição, votem a favor, porque aí daria um espaço também no orçamento dos municípios e dos estados. Juntos, os estados e municípios devem à União mais de 143 bilhões de reais. Por isso que essa PEC dos precatórios sendo aprovada vai ajudar o governo federal, mas também vai ajudar municípios e estados. Por isso que está uma correria, vários prefeitos e governadores estão cobrando dos seus senadores o apoio à aprovação dessa PEC. Nem todos fazem isso, tem aqueles que são carrancudos que não querem, mas boa parte sim. Eu lembro também que o texto dá um caráter permanente no Auxílio Brasil e não com vigência até dezembro do próximo ano, como estava previsto, que é chamado Auxílio Brasil provisório, agora se torna permanente, que foi pedido praticamente de forma unânime, né, por todos os partidos, por todos os senadores. Deixe lá bem claro que vai ser R$ 400 permanente aos beneficiários do Auxílio Brasil. Como era previsto no texto aprovado pela Câmara, era só para pagar até dezembro, por isso que essa foi uma das principais mudanças. Além disso, o novo programa social ficará isento da exigência de ter uma fonte específica de recursos que é prevista na lei de responsabilidade fiscal. Então, é todo mundo ficar de olho hoje em Brasília. A partir das três, quatro horas da tarde, a gente já vai estar acompanhando todos os detalhes sobre isso, tá? Olha, o presidente Bolsonaro, ele enviou um pedido de 300 milhões de reais ao Congresso para custear o gás dos brasileiros, né, o Vale Gás. E aí, havia uma grande expectativa que iria atender logo agora, em dezembro, cerca de 19 milhões de brasileiros. O pedido chamou a atenção de vários técnicos assessores de parlamentares. A Secretaria-Geral da Presidência da República, ela divulgou ontem, no final da tarde, 30 de novembro, ontem, terça-feira, um pedido enviado pelo presidente Bolsonaro, a pedido também do próprio ministro Paulo Guedes, precisando de verba. E aí, esse pedido foi ao Congresso Nacional para liberar 300 milhões de reais para o Vale Gás, que é o gás dos brasileiros. O que chama atenção é que o projeto é para atender, chegar e atender 19 milhões de brasileiros. O que chamou a atenção foi que, nesse momento, deve atender apenas 5 mil famílias. Olha só. E aí, a gente está aguardando. Por que só 5 mil? A informação que a própria imprensa está anunciando é que vai começar com 5 mil famílias. Quem são? As mães-chefes, as mães, as mulheres. E aí, vai começar com 5 mil e, gradativamente, vai aumentando. Olha só que coisa. E aí, gera muita tensão, muita expectativa, porque a previsão era começar com todo mundo do Auxílio Brasil, do PPC, as mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, para seguir com a informação. Então, o projeto que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro na última, na segunda-feira da semana passada, dia 22 de novembro, e prevê o pagamento durante 5 anos, preferencialmente, a mulher-chefe de família. O texto, no entanto, se refere a um total de aproximadamente 19 milhões de brasileiros. O que acontece é que, nesse texto, foi pedido 300 milhões e a ideia é ampliando esse número de famílias de forma gradual. Ou seja, todo mês, novas famílias serão beneficiadas. É como eles estão chamando de fator escadinha. Começa com 5 mil famílias e vai aumentando gradativamente até atingir o público que vai ser suficiente. O que é que foi feito de confirmação da Secretaria-Geral? Foi dito o seguinte, abre aspas, o benefício alcançará mais de 5 mil famílias de baixa renda a partir já desse próximo exercício. O programa admitirá a entrada gradativa de mais famílias, de modo que em setembro do próximo ano estará o número completado de forma total. Ou seja, todos os beneficiários do Programa do Auxílio Brasil, junto com o pessoal também do BPC, todos estarão já nesse programa para receber o valor por completo. Isso é que gera tensão expectativa. Eu e alguns comentaristas, especialistas, já podemos alertar o seguinte, é um grande erro o governo fazer isso agora. Iniciar com pouca gente. Imagina aí, hoje tem 14 milhões, 14,7 milhões de beneficiários no Auxílio Brasil. Se essa PEC for aprovada, vai agora nesse mês de dezembro aumentar, vai zerar a fila de espera do Bolsa Família, que está em torno de um milhão e meio. Zerando a fila, automaticamente já vai pular de 14,7 para quase 17 milhões. Ou seja, pessoas, mulheres, mães que têm um card único, mas estão fora do Bolsa Família junto com a fila de espera. Então, logo de cara, 17 milhões de pessoas vão receber se essa PEC for aprovada agora, já em dezembro, mas a previsão é receber o retroativo, a diferença do mês de novembro. O problema é que desse total, agora, de 17 milhões de brasileiros, o governo quer iniciar com 5 mil mães, 5 mil famílias de baixa renda. É muito pouco, é muito pouco, isso aí gera tensão. O governo pode estar dando outro tiro no pé com o início de poucas famílias. O governo poderia começar, em vez de ser 5 mil, ser 5 milhões. Eu até procurei, será que não foi digitado errado? Será que a nota que foi anunciada pelo governo não está errada? Em vez de ter dito 5 mil, ele colocou 5 mil? Mas não, vários sites, a imprensa em si falando, não são 5 milhões, são 5 mil. E aí eu fiquei pensando, é outro tiro no pé. É uma, é muito pouco, gente. Muito pouco. Pouco demais. Cinco, para começar com 5 mil famílias apenas. O que é que está acontecendo? Não, mas aí a desculpa é o seguinte, pelo menos o argumento é, não, vamos pagar, é, vamos pagar de forma gradativa, a gente vai estar aumentando. Tudo bem, mas poderia começar com um número maior, começaria com um número maior, né? Deixa eu mostrar aqui, é, portanto está aí, né? Eu ia até passar um detalhe aqui, mas, então o presidente Bolsonaro, ele está pedindo aí 300 milhões ao Congresso para começar a pagar esse gás, né? O gás brasileiros. O problema é que só vai chegar na sua totalidade, ou seja, todo mundo, a previsão vai ser atendido, 19 milhões de brasileiros só em setembro de 2023, ou seja, 2022, todo mês vai estar, vai estar entrando uma leva de novos beneficiários, baixa renda para receber o gás, né? O vale gás, o gás dos brasileiros e até setembro de 2023 é que todo mundo terá direito, ou seja, a previsão são 19 milhões. Auxílio Brasil, BPC, o Benefício de Prestação Continuado, os beneficiários dele, as mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, começa com 5 mil e aí vai aumentando, 5 mil aí vai para quanto? 10 mil? 1 milhão? 2 milhões? Vai subindo assim? Eita, é muita indefinição, gente, isso gera muita expectativa. A notícia boa é que o governo pediu os 300 milhões de reais ao Congresso já para começar a pagar o gás dos brasileiros, é uma notícia muito boa, né? De forma oficial, mas a péssima notícia é que a previsão de começar já agora e com todo mundo, infelizmente, isso não deve acontecer. Será que o governo vai dar outro tiro no pé? A expectativa é que os próprios parlamentares cobrem ao governo. Está todo mundo ligado em aprovar a PEC, aprovar a PEC, isso era muito bem, a PEC é muito mais importante nesse momento porque é 400 reais, o gás também é importante, só que passando a PEC para pagar 400 reais de forma permanente, lógico, a previsão é atender 14,7 milhões de brasileiros hoje no nosso Brasil, dezembro agora, daqui para o dia 10, a previsão vai aumentar para 17 milhões e todo mês, próximo ano, vai aumentando uma nova leva até chegar a 20 milhões, talvez 21 milhões de brasileiros de forma 400 reais permanente, isso é muito bom, mas o gás já poderia começar agora, pelo menos 10 milhões de pessoas, agora 5 mil famílias só para iniciar e aí vai aumentando mês a mês, bora acompanhar isso de perto porque é delicado isso, dá a tua opinião sobre isso aí, dá a tua opinião, é a notícia que está rolando, eu sempre faço questão de deixar você ficar informado de tudo, isso é lamentável, pouca gente, poucas famílias apenas irão iniciar esse programa com 5 mil. Ó, de olho em Brasília, de olho no Senado Federal, vamos torcer que essa PEC seja aprovada, tá? PEC 23, o governo precisa de 49 dos 81 votos dos senadores. Estou no Instagram, no blog Alex Silva, forte abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho